E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje eu recebi mais uma caixinha aqui, muito louca Imagina o que é? Isso mesmo, Nerd ao Cubo, rapaziada E eu quero abrir com vocês aqui no canal Bruno Clash, rapaziada Então vamos lá, vamos ver o que veio hoje E o que é o tema desse mês, rapaziada Lembrando que o link da Nerd ao Cubo tá aqui embaixo Você assina uma mensalidade e você recebe uma caixa aí sempre Todo mês com um tema diferente, com uma camiseta garantida E mais vários itens exclusivos pra você, rapaziada Então se liga, o link tá aqui na descrição Pra você poder garantir a sua pro próximo mês Porque esse mês aqui, ó, já era Mas vamos ver o que veio nesse mês Quem sabe no próximo mês você assina aí Que vai ser da hora também, rapaziada Então vamos lá, vamos abrir aqui Tô abrindo ao vivo com vocês aqui, ó Abrindo aqui pra vocês verem também o que é Vamos ver aqui, ó Opa Parece um game Game Boy? Nintendo DS? Não sei Mas a caixa é muito louca, rapaziada Olha isso aqui, ó Muito top mesmo Vamos abrir aqui O que será que é, hein, rapaziada? Olha lá Caixa top, muito louca Desse mês não tá pesada Do mês passado tava pesado pra caramba Era porque tinha dois livros, cara Imagina Um preço muito barato E no mês passado foi Dois livros Camiseta Aí tinha Mais alguns itens Pequenos Como o estojo Tinha mais alguns itens Cara, só na camiseta E nos livros já valia a pena Fácil Pelo valor investido E desse mês Vamos ver o que vai ter aqui E a gente vê se vale a pena Com certeza vale, rapaziada Porque Eu sempre falo e garanto aí, ó Só a camiseta que vem aqui Que é exclusiva Que não vai ter pra vender em nenhum lugar Já vale o valor da Da assinatura Do plano Da Nerd ao Cubo Então vamos lá Vamos abrir aqui, rapaziada Aqui vai ser top Vamos ver o que vai vir aqui esse mês É isso daí Vamos lá, vamos lá Evolução Hum Evolução 17 É um Nintendo DS? Eu já imagino Que deve ser alguma coisa Relacionado A Nintendo Nossa Cara, vocês não tem noção Que eu falei Que eu queria comprar um desse E eu ganhei Da Nerd Ao Cubo, rapaziada Mano, cê é louco Essa revista Spoiler ao Cubo Que fala um pouco sobre O que veio no mês E também Sobre a respeito do tema Também, né, rapaziada Tem várias coisas legais Inclusive eles colocam aqui Alguns Alguns Unboxing Então se você fizer unboxing Postar a sua foto Ou fazer alguma Ó Meio passado veio uma caixa Com muito chiclete Pode crer Lembrei TNT, né, mano E aqui ele bota alguns Unboxings Que a galera fez, ó Então tem alguns caras aqui Que fizeram Qualquer dia eu apareço aqui, né Quem sabe Ó Geeks and Beats Ó, Marina Bombonato Minha amiga, mano Minha amiga Marina Bombonato É... Puta, muito top, hein, cara Sobrinha do Danilo Muito legal, hein Danilo Bombonato Do canal Vida de Solteiro É isso aí, rapaziada Muito legal, hein A Marina apareceu No negócio Que legal, cara Lucas Dominique O Finn Leocraft É isso aí, rapaziada E aí tem filmes Fala de filmes Fala de jogos Cara, fala de muita coisa Cara, eu tenho certeza Que é sobre Pokémon Essa caixa Tem muita coisa legal aqui Beleza Depois eu vou dar uma olhadinha Pra vocês Eu trago pra vocês aí Algumas coisas Mas eu falei, ó Olha o que eu ganhei Primeira coisa que eu ganhei Já, rapaziada Um broche Um broche Um pin, né Do Pokémon, rapaziada Esse aqui já vai pra cá Agora, mano Já vai colar aqui agora É isso aí, ó Já tá lá, mano Já tá ali, ó Já tá Aqui em cima É isso aqui, ó Já tá aqui E agora o que eu falei pra vocês Que eu queria muito comprar Muito, muito mesmo E eu ganhei, cara Da Nerd Ao Cubo, moleques Então Vou mostrar pra vocês agora O que eu ganhei Nossa, que louco, moleque Olha o que eu ganhei Agora eu virei um Treinador Pokémon Moleque Um boné Do Pokémon, moleque Um boné do Pokémon, moleque Vamos colocar aqui, ó Cê é louco, moleque Cê é louco Olha que top, mano Ganhei um Moletom Um moletom Um moletom Ganhei um boné Do Pokémon, moleque É isso aí, rapaziada Olha lá Que louco, hein, mano Que da hora, mano Que da hora Muito legal, mano Muito legal Bom Vamos lá Vamos ver aqui o que mais Nossa Eu ganhei Uma Pokébola Ganhei uma Pokébola De Pelúcia Olha que legal, mano Olha que legal A Pokébola de Pelúcia, mano Que top, moleque Que top Dá até pra pendurar aqui, pá Olha lá Que legal, mano Que legal Uma Pokébola De Pelúcia De Pelúcia Haha, moleque É isso aí, mano Uma Pokébola de Pelúcia Olha que legal Ah, ganhei outro 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 dele também, ó Esse aqui eu vou dar Pra alguém Boa Top, mano Ganhei também, mano Puta Que legal, mano Um baralho Um baralho Do Pokémon, moleque Olha lá Olha que top Muito legal, rapaziada Ganhei um baralho Do Pokémon Pra jogar aqui, mano Muito legal Baralho temático Do Pokémon Muito legal Ó, vem vários Eevee, Clefable Clefair Cara, muito legal Um baralhinho Do Pokémon Muito legal E vem uma camiseta Também, mano Vem uma camiseta Também Vamos ver Vamos ver o que Como que é essa camiseta Que eu ganhei também, rapaziada Ah, já vi que é de Pokémon, moleque Já vi que é de Pokémon I'm just here Luri Muito legal Ah, I'm just here For the Luri É isso mesmo Estou aqui Por conta da Luri Pela Luri Muito legal, rapaziada Muito top mesmo Camiseta Do Pokémon também Olha que legal Muito top Ganhei uma camiseta Do Pokémon Um bonézão Do Pokémon Um baralho Do Pokémon Uma Pokébola De Pelúcia E Os Brochezinhos Pins Não sei como chama, cara Sinceramente É isso aí, rapaziada Muito legal, né, mano Muito top Gostei mesmo E é isso aí, rapaziada Se você também quer ganhar Quer garantir sua caixa Pro próximo mês É só clicar no link aqui embaixo Aqui na descrição, mano Tem um link aí embaixo Clica nele Vai pro site da Anália Cubo Já vê lá como que é Pra se inscrever Pra poder garantir a sua Caixa do próximo mês E faça isso correndo, rapaziada Então é isso aí Espero que tenham curtido esse vídeo Dessa unboxing doida Dessa caixa aqui, ó Do Pokémon, moleque Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Mete aquele like aqui embaixo Não esquece de se inscrever Não me venham com Papagaiadas É nóis F toute aí Zunçu TIRN NÃO FOR WHAT? TIRN NÃO FOR WHAT? TIRN NÃO FOR WHAT? TIRN NÃO FOR WHAT?